Música O Ministério do Desenvolvimento Agrário abre inscrições para a seleção de expositores da 9ª Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. No Acre serão escolhidos 13 empreendimentos rurais que podem ser individuais ou coletivos. Entre os dias 19 e 23 de março de 2014, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai realizar em Brasília a 9ª Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Na programação estão previstas, além da venda direta aos consumidores, rodadas de negócios, onde os expositores podem fechar grandes vendas e consolidar a marca no mercado. No país serão selecionados 566 empreendimentos ligados a produtos de agroindústrias e artesanato produzidos por pessoas ligadas à agricultura familiar e reforma agrária. Primeiro que é uma troca de experiência com as outras regiões do país, os outros estados. E a segunda importância é poder divulgar os produtos oriundos da agricultura familiar trabalhados pelos agricultores familiares aqui do Acre. E o retorno financeiro, o que eles venderem é deles, o lucro é deles. No Acre serão selecionados 13 empreendimentos para expor na feira. Os interessados podem procurar o posto de atendimento do MDA em Cruzeiro do Sul ou da Delegacia de Rio Branco. A partir do próximo dia 23, o MDA Acre vai visitar a região do Alto Acre para informar sobre as regras de seleção e inscrever candidatos.